É o Anderson Aquino, esse é o meu mais novo sucesso, machucando os corações Tô impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina, me enlucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcegue a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona azul, é aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim, vou levar em quadro quando vou lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Um abração a toda essa galera massa aí do Mercado Planesa Leandro Leal, Luca do Leal Tô impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Que elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Consegue a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona azul, é aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Anormal, se eu te vejo já não fico mal